Olá, eu sou Jair Ribeiro e você que acompanha as ações do vereador Doutor José Mendes em suas páginas na rede social Instagram e Facebook, estamos na Zona Rural de Codó, na Divina Providência 2, onde você vai ver o vereador atendendo mais uma demanda do povo aqui desta região. Os moradores agora estão com esse sonho realizado, quase um ano de espera, depois da reunião que o Doutor José Mendes veio aqui e ele se prontificou, levou a demanda para o prefeito e hoje está realizando o sonho de vocês para estar com essa caixa d'água aí, já no ponto para vocês irrigarem a plantação de vocês. Pois é, meu irmão, só tenho a agradecer demais o nosso amigo Doutor José Mendes que se prontificou desde a hora que a gente procurou ele, ele se prontificou, disse que ia correr atrás de sempre para nós, que não ia deixar em meio de viagem e tal, e realmente se prontificou, conseguiu, está colocando a caixa e vamos em busca da conclusão desse posto que é a encanação, mas ele está nessa luta com nós e nós temos botado muita fé nele, vai dar tudo certo sim, muito obrigado, meu irmão e estamos juntos nessa luta. Mas seu nome? Olha para cá, para a câmara. Meu nome é Florentino. Seu Florentino, você é um dos moradores mais antigos daqui. É verdade, depois cheguei aqui, estava tudo bravo, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada, nós entramos aqui e graças a Deus hoje nós estamos bem evoluídos. E a caixa DAG quase um ano de espera, depois da reunião com o vereador, o negócio deu certo? Deu certo demais, agora nós estamos com a maior alegria do mundo, foi bom demais e nós pedi a Deus na minha nossa oração para Deus abençoar vocês que se interessaram por nós, isso é uma coisa muito boa, que Deus se agrada, né? Nós ajudar os nossos irmãos próximos, né? Aproveite e olhe de cara aí para o vereador e agradeça a Deus. Agradecer a você, agradecer primeiramente a Deus e você, que olhou para nós, que fez o nosso benefício valer. E louvado a Deus, eu vou pedir muita bênção para você e pedir que Deus lhe dê saúde para você e sua família, para todo mundo que nos interessar. Entendeu? Tá bom? Muito obrigado. Foi uma promessa que eu fiz e essa promessa está sendo cumprida. Mas é um trabalho meu como vereador. Meu trabalho é trazer o benefício para a população da zona urbana e da zona rural. Então, eu me sinto gratificado por estar trabalhando em prol da população de Codó. Esse é o meu mandato, meu mandato de quatro anos é trabalhar para a população não só da zona urbana, mas também da zona rural. E isso daqui é um dos benefícios para a população da zona rural que dá a nossa comunidade, a equidade divina, providência 2. Nós sabemos que ainda tem a questão da encanação, mas será concluída. Em breve, essa localidade aqui terá água o suficiente para fazer as suas plantações e gerar renda para o município de Codó. Continue interagindo com o vereador Dr. José Mendes, mandando a sua mensagem de texto, a sua foto, os seus vídeos, da sua rua, do seu bairro, da sua localidade. O número é esse aqui, 99143-3806. Continue também acompanhando os trabalhos do vereador Dr. José Mendes em suas páginas na rede social, Instagram e o Facebook. Vá lá, curta e compartilhe!